Uma mulher que ela vai para o cérebro consciente reclamar e acusar e falar do que ela está ali, né? Está acontecendo, que ela não é uma prioridade, que você é isso, você não pode fazer tal coisa e não sei o que lá mais. A gente já tem claro que o que? Ela não está colocando os limites da forma adequada também. Por quê? Boa parte dos limites você coloca também através do cérebro inconsciente. São posturas, palavras que você fala que dá uma reação diferente na mente do camarada, tá? Que dá uma vontade nele de corrigir aquilo dali e não de contra-atacar você. Como ela não sabe colocar os limites da forma correta, ela vai dar uma permissão para que aquilo continue acontecendo e para que ela vai ficando cada vez mais em último lugar na lista de prioridades do parceiro. Em último lugar na mente, porque a mente vai colocando na frente o que ela acha que é mais importante. E vai criando sim uma visão sobre você ao longo do tempo de que você não é mais uma prioridade. Transcrição e Legendas por Muicru